Estas são umas luvas de punho alto, 100% impermeáveis, prontas para a aventura em qualquer estação do ano. A sua camada exterior é extremamente maleável, fabricada num misto de pele de cabra, que é reconhecida pela sua maniabilidade e resistência, e tais do PWR Shell 500D Stretch, um material flexível à base de poliamida, extremamente resistente à abrasão, numa configuração que proporciona uma elasticidade adequada para que a luva se torne confortável e não limite a mobilidade da mão, mas que garante uma aderência perfeita. Reforçadas com aplicações rígidas em temperforme nas mãos dos dedos e dotáveis de um deslizador na palma da mão, as luvas Revit Sonic 3 H2O têm no seu interior uma membrana impermeável, laminada no forro e com costuras seladas, que as tornam completamente à prova de água, mas sem as tornar demasiado espessas. O dedo indicador de cada luva conta ainda com uma inserção avaludada, um material extremamente absorvente que serve para remover a água da viseira. Incluem o Connect Fingertip, um sistema que permite manipular um smartphone ou outros dispositivos de ecrã tátil, sem necessidade de retirar as luvas, operação que, por sinal, se revela bastante fácil, mesmo com as mãos transpiradas. Além disso, ainda contam com o revolucionário sistema Single Motion Closure, que as tornam extremamente fáceis de apertar e desapertar, garantindo que, com um movimento rápido, elas ficam bem ajustadas e confortáveis durante a sua utilização e, da mesma forma, possam também ser retiradas rapidamente. Os punhos são bastante justos ao braço, pelo que se conseguem facilmente encaixar debaixo das mangas dos casacos. As luvas Revit Summit 3 H2O têm um preço de venda ao público recomendado de 99 euros.